Próxima paragem, Alfama. Os moradores de Alfama são os lisboetas mais autênticos, os mais genuínos. São muito bairristas, eles gostam muito do seu bairro, têm muito orgulho aqui em Alfama. São como uma grande família, as pessoas estão muito próximas umas das outras. Vê-se até pela proximidade das casas. As casas são pequenas, faz com que as pessoas saiam muito também à rua. A rua, os becos, as ruelas acabam por ser um pouco a extensão da sala de estar. E acabam por ser pessoas muito autênticas. Para se descrever, para sintetizar o Alfacinha, o Alfacinha é aqui o habitante de Alfama. São gerações e gerações que vivem aqui. Os avós, os bisavós, os trisavós já viviam e às vezes estão aqui todos juntos. A ideia de criar um museu dedicado ao Fado nasceu da Câmara de Lisboa, que reconheceu a importância desta arte, deste fenómeno cultural e tão identitário da nossa cidade. Reconheceu esta importância e decidiu criar um espaço onde pudesse ser investigado, conservado à memória do Fado. Faz todo sentido ter o museu precisamente no sítio, no centro, no sítio onde começou, onde o Fado começou a ser cantado. E onde há ainda hoje uma cultura fadista, onde o Fado está muito presente, muito arraigado, não só na memória, mas está vivo aqui no bairro. Quem vem visitar o Museu do Fado encontra uma exposição permanente onde contamos a história do Fado desde as suas origens no século XIX, através de obras de artes plásticas e, essencialmente, através de música, através do Fado mesmo. O visitante recebe um audioguia e, com o audioguia, pode ouvir centenas de Fados porque, realmente, o Fado é este património imaterial e que a melhor maneira de ser apreendido é realmente ouvindo, escutando, tendo essa experiência de ouvir o Fado. Para além da exposição permanente, nós organizamos exposições temporárias, como é o caso desta, o Álbum de Família, onde estamos. Temos uma escola onde ensinamos guitarra portuguesa, viola de Fado e, depois, temos uma programação vasta de concertos, de apresentações, de álbuns, de livros, tudo o que esteja relacionado com o Fado. Como património cultural e material da humanidade, trouxe mais visibilidade ao Fado. Trouxe, julgo que em Portugal, algum reconhecimento, um sentimento mais de pertença. O facto do Fado ser reconhecido internacionalmente faz-nos olhar, talvez, com um pouco mais de carinho para o Fado, mas, essencialmente, a nível internacional, uma grande divulgação que se reflete, por exemplo, nos números de visitantes do Museu do Fado. Música Música Esta casa estava fechada, quando nós a comprámos, há já alguns meses, falência, creio eu, mas também pertenceu a um grande fadista, o Arturo Batalha, que ainda está, felizmente, entre nós e, para mim, é o maior fadista que nós temos, tanto do Fado Antigo, como eu defino o Fado Antigo e o Moderno, do Fado Antigo, é o Arturo Batalha. Na altura abrimos, tipo, o Fado Vadiu, quem aparecia cantava, mas foi muito pouco tempo assim. Colocou-se um elenco e as crianças da Alfama hoje é uma casa de sucesso. Porque a Alfama é uma aldeia dentro de uma cidade, porque a Alfama é um bairro que mantém todas as características daqui de há 100 ou 200 anos atrás, mantém, exatamente. Ovos na rua, as crianças a brincar e as mães a gritar, a chamar-lhes nomes e anda cá e faço disto, que é isso que caracteriza um bairro. Ai, limão, ai, verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ai, limão, ai, verde limão, amor da minha alma dá-me a tua mão. Gosto muito dos atmosferistas, gosto muito do espetáculo que nós apresentamos. Acho que tem um ambiente, é um ambiente muito familiar, dito pelos clientes, eles sentem-se em casa pela descrição das mesas. Já se vê, obrigatoriamente, eles estão tão juntos que têm que meter conversa uns com os outros e saem daqui amigos e já têm marcado viagens para o ano seguinte e encontram-se aqui na esquerda da Alfama. Que não estivessem a mim o lado, então não havia fado nem fadistas que eu sou. Bravo! Bravo!